Do alto do monte escarpado escuto chamar Lá embaixo as ondas batendo na pedra chamar Esqueço que você partiu, partiu para não mais voltar E foi para o mundo distante no qual algum dia também ele está E dentro da noite sozinho, na estrada vazia, eu fico a esperar Você que não vem, mas que posso ouvir Dizendo baixinho que eu não sou feliz Você que não vem, mas que posso ouvir Não vem, mas que posso ouvir Dizendo baixinho que eu não sou feliz Dizendo baixinho que eu não sou feliz